Música Vida! Vida, Fratelino! Vida! Secretário-Geral do Partido Fratelino, Maria Alcatir, e o nosso Comissão de Nibir Elisa e a Supresão Nítica, Região Administrativa Especial do Equusso Anbeno Hateten, Fratelino e o Programa Fone Nebemaxé Implementa e a Governação Fone Mai para o povo de Fofiar Rodiú. Tane Alcatir, o Rússia Nafátem, o quadro militante no simpatizante síria, votar para Fratelino e a eleição parlamentar Nebemaxé Realiza e o Honorable Nulu Arsindida Fulane, que é o de Bêle Libertá Povo Ruzi Kiak. E também é uma coisa que agora sim uma na Roma do povo. Uma de agona, outra mais nos abatida, os romanos nos abatida. Mas bem, se a gente torne a retina, a gente não vai se matar, se a gente não vai se matar. Se a gente precisa, a gente não vai se matar. Então, a gente vai se matar. Para a gente não vai se matar, o Estado tem que ajudar a gente. E a gente vai ajudar a gente. Tem que fazer a gente. Se você for, se for, se for, se for, se for, se for, se for. Mas mais importante, não é? Fulano, fulano, e a nossa Cesta Solidária, para a gente entregar para a Fere e com a Cima. Cima vulneráveis, não é? Bem, nós vamos, e a gente vai ter uma parada. Han, ele, ele. Alcateiremos a atuar. Fraternice continua a fazer um programa Cesta Básica, no programa Cira-Selecão, no Nebel Haça e Produção Railaren no Lorina Fating na Roma Mbapovon. Mas significa que o objetivo é que aumenta a produção. Para o sistema, agora, a gente não ouça o pará que a gente usa só essa sessão. A gente não ouça o pará que a gente usa só essa sessão.